O que é o feijão preto? Ele já está previamente temperado, eu uso azeite, alho e cebola para temperar depois que ele está cozido com uma folhinha de louro. Agora também se for um feijão que você tenha cozido com carne seca ou alguma coisa dentro, você pode pegar esse ingrediente e desfiar nele. Não tem problema também nenhum, você pode aproveitar também. Nós vamos usar farinha, queijo ralado, cebola, linguiça e ovos. Os ovos nós vamos cozinhar e depois fatiar para colocar nas camadas. A linguiça nós cortamos em pedacinhos, em rodelas e fritamos no óleo. A cebola eu prefiro fritar no azeite, mas também se você não gosta, você pode fritar no óleo. Ela tem que ficar bem fritinha, bem douradinha. Agora nós vamos começar a arrumar o feijão para depois poder assar. Nós vamos começar com uma camadinha de feijão. Em seguida colocamos uma camada de linguiça. Agora nós colocamos a cebola frita, os ovos cozidos, o queijo ralado e a nossa farinha. E aí nós repetimos a sequência outra vez. Para completar, nós levamos ao forno para gratinar durante 15 minutos ou 20, dependendo da potência do seu forno. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti